Para agradar a Deus é bem diferente Não é assim como pensa muita gente Para conseguir salvação É bem diferente Bem que é o mundo esquecer Para o mundo morrer Mas ser em Cristo e ser crente É bem diferente É bem diferente Para morar no céu tem que De deixar tudo e ser um crente fiel Para receber a bonoa É bem diferente Obediente tem que ser a Deus Obediente para ser marcado Pelo selo divino Tem que dar lugar A Cristo aceitar Para Deus comandar O seu destino É bem diferente É bem diferente Para morar no céu tem que De deixar tudo e ser um crente fiel É bem diferente É bem diferente Obediente para morar no céu tem que De deixar tudo e ser um crente fiel É bem diferente Obediente para morar no céu É bem diferente Obediente para morar no céu